Tá de boa Tá de boa Tá de boa Yeah Tá de boa Fala com a gente que eu sou a Nath E eu sou a Isa E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós fazemos um vídeo com Spice Sim Eu sei tanto que vocês amam ele aí no Brasil No Brasil ama ele como no Amar né gente Introduce yourself Oi, eu sou Spex Então Que amor Então hoje a gente trouxe um tanto de perguntas A gente colocou no inbox no Instagram pra vocês Pra vocês mandarem perguntas que vocês queriam saber Acerca da carreira dele Sobre o Brasil e o que ele acha de várias coisas do Brasil Então a gente juntou As mais perguntadas E vamos perguntar pra ele agora Espero que vocês gostem Tá muito barulho aqui que a gente tá gravando numa cafeteria gente Mas é isso É, foto deu Então vamo lá A primeira pergunta é Qual é a parte mais difícil da vida de um idol? Qual é o quê? O que é que você quer? A que você tem que ser a gordura? O que você tem que ser a gordura? Que a gente vai ter um aumento? A gente tá me enriquecendo O que você quer encontrar a gordura? Ou que a gente vai fazer isso E o que você tem que ser a gordura? Que a gente fica muito gordura? Se ele não me enriquece Sim, você não vai perder nada. Obrigado. O que foi a sua vida no começo da sua carreira? Quem é seu favorito? Quem é seu favorito? O cantor... Você já tem alguma comida brasileira? Você quer que sua família? Eu... Aquele que eu gostei de comer brasileira. Eu gosto muito do que comer brasileira. Eu às vezes às vezes em Brasileiro, eu também gosto do que comer brasileira. Então, eu tive que ter a falta de comida brasileira. Eu não gosto do que comer brasileira. Mas eu tinha que comer brasileira. Então, eu sempre gostei do que comer brasileira. Você conhece algum brasileiro? O que é que você conhece? Dona Maria Dona Maria? Eu conheço a cover e depois Aiseujipegu 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 Você pode cantar para nós? Dona Maria Dona Maria Deixa eu não me lara sua filha Obrigada E outra coisa Que casa comigo Que casa comigo Que casa comigo Que casa comigo Você é mais que bons amigos Bruno e Marroni Eu não conheço a música Eu não conheço a música Que lugar você gostou? Eu fui muito bem Eu me lembro de São Paulo Porta Leia Aiseujipegu Rio de Janeiro Floripa 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 Mas no Instagram, tem que ver as redes sociais sobre o Brasil que eu amo. Mas quando eu fui visitar o Brasil, eu achei que eu gostei. Eu estou muito feliz. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Ah, certo! Eu amo você. Eu amo você. Ele disse que o Brasil de morreria gostou de perder. Ele ainda está vivendo assim? Eu vou fazer um fã me meeting no 3. Eu vou fazer um fã me meeting um dia para ir um fã me meeting. Eu penso que o fã me meeting terminou. Eu acho que eu vou ficar mais um dia mais um dia. Eu quero ir para a fã me meeting no Brasil. Eu queria ir ao Brasil, então eu vou fazer um dia mais de um dia. Ele quer dizer que a brasileira e a korea do fãs entre os fãs? É um pouco mais forte É um pouco mais forte A sensibilidade É um pouco mais forte A sensibilidade Você conhece algum brasileiro? Não sei se você é louca Eu não sei o que eles sabem Apá-da Diga, nós lhe ensinaremos uma Apavorada Apavorada Apá Apavorada Apavorada O que é isso? O que é isso? Apavorada Apavorada É um pouco mais fácil Oh meu Deus É um pouco mais difícil Apavorada Apavorada Oh meu Deus, a festa foi muito boa Apavorada Apavorada Você gravaria um MV no Brasil? Se filmar é muito bom, mas se você puder fazer um filme, eu tenho que fazer um 의agem. Mas eu tenho que fazer um filme de 1x de frasho, por isso eu tenho que fazer um filme de frasho. Então, se você puder fazer um filme de frasho, eu tenho que fazer um filme de frasho. Brasil! Brasil? Governo? Governo brasileiro, bora fazer isso aí. Sei que o governo não tá fazendo muita coisa por ninguém, mas assim... Mas bora fazer isso aí, isso vai ajudar muito também. Vamos subir a hashtag. Pelo amor de Deus. Sim, qual? Galeta que faz cinema, corta! Corre! Bora ajudar, a gente quer o MV dele no Brasil. Vamos colocar aqui. Brasil Fun Expects MV. Isso. Hashtag. Vamos subir essa hashtag. Vamos fazer isso acontecer. No Brasil! What are some of his expectations now coming back to Brazil? What does he expect to see? Eu nunca fui visitar os locais que não foram visitados, mas como Salvador, Brasília e outros países. Bela... Bela... É a cidade! É a cidade! É verdade? É verdade? Oh, não tem preocupação. Oh! Belo Horizonte... Belo Horizonte, não há muita fans. Nós somos lá! Não há muito canto! Não há muito canto! É muito bom! Ah, esse é uma coisa muito boa! Você acha que você parece uma idol? Porque em Brasil, a lot of people say that você parece uma pessoa que... Bão, Bão, Tanso Nunes, Timin. Ah! Eles dizem muito! Eu sei, eu sei! Ah, eu... Bão, Bão, Tanso Nunes, Timin... Então, a última pergunta, a última pergunta. O que você espera de sua carreira? Então, você espera de sua carreira? Eu posso fazer isso? Você pode fazer isso! Fiquei! 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 Espero que vocês tenham gostado. Tem música nova dele vindo aí. Vamos todo mundo apoiar, porque todo mundo ama muito ele. Vamos todo mundo ouvir, porque vai ser maravilhoso. Sim, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele tem uma energia muito gostosa. A barreira de linguagem é chata, porque a gente não sabe falar coreano. A gente tá tentando aprender. Mas ele é uma pessoa muito, tipo... Você é uma pessoa muito boa. Sim. É uma pessoa muito boa de estar perto. Exatamente. Mesmo a gente não conseguindo comunicar, a gente sente a energia boa. Exatamente. Então, vamos dar amor pra ele. A gente ama ele demais, mas é aquela coisa. Os artistas precisam mesmo do nosso apoio, né? Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. A gente vai colocar também as redes sociais dele. Vai curtir, vai seguir. Vai ouvir as músicas dele. Então é isso. Um beijo. Andią! Andchau,ン! Thank you. Oh, Zoe. Oh, você é uma��라 consulta. Obrigada porjem! Oh, thank you. High five, high five. High five. Yeah!